Bola pro rolê, velho? Não, eu já parei Eu pichava assim e curtia muito Eu me lembro bem de cada segundo Eu pichava assim e curtia muito Eu me lembro bem de cada segundo Antigamente a noite caía, eu saía de rolê Pulava o portão, ditava na mão Tu sabe como é que é? Um bolo de trinta, cheio de tinta Eu lascava as madrugadas Subia no teto e no viaduto Tá ligado na parada Me pegava, me esculachava Pintava minha cara e me humilhava Mas eu não parava, eu continuava Porque alguma coisa me hipnotizava Moleque nervoso, periculoso Me divertia de montão Hoje eu parei, mas tá na memória Os momentos dessa situação Eu pichava assim e curtia muito Eu me lembro bem de cada segundo Eu pichava assim e curtia muito Eu me lembro bem de cada segundo Infelizmente a situação é um degrau pra criminalidade Começa a roubar, praticar um doze Perigo para a sociedade Eu nunca fiz parte, nunca parei Parte do time do crime Só gera discórdia lá na quebrada Quero que isso tudo termine Eu leio os muros, vejo os de pop Os moleque na atividade Me lembro do tempo que eu detonava Fico morrendo de saudade Eu pichava assim e curtia muito Eu me lembro bem de cada segundo Eu pichava assim e curtia muito Eu me lembro bem de cada segundo Eu pichava assim e curtia muito Eu me lembro bem de cada segundo Eu pichava assim e curtia muito Eu me lembro bem de cada segundo Antigamente a noite caía Eu saia de rolê, pulava o botão de tala na mão Tu sabe como é que é? Um rolo de trinta cheio de tinta Eu rasgava as madrugadas Subia no teto e no viaduto Tá ligado na parada? A PM me pegava, me esculachava Pintava minha cara e me humilhava Mas eu não parava, eu continuava Porque alguma coisa me hipnotizava Moleque nervoso, periculoso Me divertia de montão Hoje eu parei, mas tá na memória Os momentos dessa situação Eu pichava assim e curtia muito Eu me lembro bem de cada segundo Eu pichava assim e curtia muito Eu me lembro bem de cada segundo Eu pichava assim e curtia muito Eu me lembro bem de cada segundo Eu me lembro bem de cada segundo É isso aí, lembrança de moleque Eu me lembro bem de cada segundo Eu me lembro bem de cada segundo Eu me lembro bem de cada segundo Legenda por Sônia Ruberti